Segundo uma pesquisa realizada pela Prefeitura, 30% das ligações feitas ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, são trotes. O número é preocupante, pois o deslocamento da unidade a uma falsa ocorrência custa em média R$ 900 aos cofres públicos. Isso custa ao contribuinte que paga os seus impostos e infelizmente tem um serviço de excelência mal utilizado. Isso tem um custo também em relação à vida humana, que quantas vezes nós precisamos da viatura aqui em um atendimento sério, em um atendimento de emergência irreal, essa viatura não estava disponível, ela estava atendendo um trote. José Maria, um dos médicos da unidade, já foi deslocado para uma falsa ocorrência. No tempo em que eles levaram para atender ao trote, houve outro atendimento que demorou para ser realizado. Um cara se dizendo policial, que estava massageando a vítima, pediu socorro e que fosse uma avançada. Ao chegarmos no local, estava a turma bebendo, fazendo palhaçada, olha que brincadeira de mau gosto, precisava existir uma punição para esses casos. Também já aconteceu, pessoas, a gente ter gravado o número de telefone e de repente aquela pessoa precisava de verdade, mas nós já sabíamos de conhecimento que era um dos que costumavam fazer trote. Outro problema, além dos trotes, são das pessoas que tentam usar o número do SAMU como auxílio à lista e até como despertador. As pessoas ligam aqui para perguntar o telefone de hotel, ligam para a gente para perguntar o telefone do restaurante, do Disque Pizza. As pessoas ligam para cá, como já tivemos casos de cidadão que ligou para a gente de madrugada, pedindo para que a gente despertasse no primeiro horário do cometa para ir para São Paulo, porque ele não tinha despertador. Então ele pediu para que o SAMU despertasse. Só no ano passado foram 16 mil trotes. Para evitar que esse problema se repita neste ano, a Rádio Libertas, a rádio da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura, faz uma campanha informando a população. 9h25 na sintonia, você já sabe do SAMU, a existência do SAMU, o serviço móvel de atendimento urgente aqui na cidade de Poços de Gautas. Portanto, a gente aí, numa campanha especial para você evite passar trotes para esse serviço, bem como outros de utilidade pública. O SAMU é um serviço que responde aí pela integridade da população e atende no ato. Você ligou para lá, o 192, e já sabe, tem um atendimento preparado com profissionais especializados. Portanto, evite passar trote para esse telefone. O SAMU é um serviço que responde aí, tem um atendimento preparado com profissionais especializados.